Fala galerinha, e aí tudo bom com vocês? Galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário vocês vão estar assistindo esse vídeo Mas tô passando aqui pra chamar vocês, pra ir ali comigo, vamos passear Estamos em pandemia, eu sei, mas eu tô saindo, é a trabalho A maioria das vezes que eu tô saindo de casa é pra trabalho ou é pra resolver alguma coisa pessoal ou do pessoal aqui de casa Mas hoje eu tô indo a trabalho, tô indo a Recife E vamos comigo, vou aproveitar pra mostrar pra vocês como é que tá o centro lá Mesmo estando em pandemia, como é que tá tudo, o comércio, como é que tá funcionando E vou aproveitar pra fazer umas comprinhas pra mim, aqui pra gente, pro canal e pro Instagram também Pra quem não conhece ainda meu Instagram, vou deixar o Instagram aqui, Valhar Tô na meta de bater os 5k, meus primeiros 5k Vamos lá, me ajuda, se você ainda não conhece Valhar Que mosquito chato Oxi E vamos embora Bora viajar, mesmo em pandemia Lembrando, se você for sair de casa, use máscara Eu ainda estou sem máscara porque eu estou em casa Beleza? Vamos embora Chegamos no centro de Recife, estamos próximo do centro já, estamos na nossa primeira parada pra resolver umas coisas Mas aí daqui a gente já vai descendo pra lá E chegando lá no centro Vou tentar encontrar umas lojas De coisas pra decoração e tal Pra uns vídeos que eu quero fazer diferente pra vocês Tanto aqui no YouTube como lá no Instagram Ai o microfone me brinçou E perdi minha concentração Puta que pariu E terminar de resolver o negócio do trabalho lá Mas é isso Vamos embora Já aqui galera, no centro de Recife Agora vou lá pra parte onde é concentrado mais o comércio As lojas Eu estou passando agora na ponte onde acontece o galo O galo fica mais ou menos por aqui Eu não tive coragem de vir Deus me livre, carnaval em Recife Mas eu vou agora e vou mostrar pra vocês um pouquinho Do comércio Como é que estão as lojas Movimentado está pra caramba Recife 50% da galera sem máscara De manteio está feito, né? Mas enfim Vamos embora agora pro meu da muvuca E eu acho que eu vou mostrar no vídeo o que é que eu vou comprar Mas vamos embora Já aqui nos peguei trocando Agora eu só vou procurar as lojas que eu necessito Pra mostrar a vocês Vamos lá E olha só pra colocar na ativa Hoje tem que ter três jogos de manhã Descarou de tortinhas e muitas progressões aqui hoje no setor no mês Olha que bacana Achei o que eu queria, minha gente Olha Maquiagem Achei Ai, esluga, eu te amo Pra quem acha que a vida do crente é fácil, né? Olha aqui, minha gente Terminando as compras em Recife Eu acho que a gente durou Passou umas quatro, cinco horas aqui em Recife No centro Não Chegou a estudo, não Três horas e meia, eu acho Já Mas é isso A gente vai agora Terminar de resolver umas coisas Que não são minhas mais Já resolvi o que eu tinha pra resolver E vamos embora Voltar pra João Pessoa Fala, galera Espero que vocês tenham gostado da viagem Ter viajado comigo Foi a primeira viagem Pós-pandemia não, que a pandemia não acabou Durante esse período complicado e difícil que a gente tá vivendo Mas foi necessário fazer essa viagem a trabalho Acho que passou alguém aqui, mas É leve Mas eu comprei algumas coisas Não vou mostrar Tem coisa boa vindo por aí Mas, eu vou dizer pra vocês Tem iluminação nova Nova Vai ter fumaça agora nos vídeos De Halloween E comprei muita coisinha de Halloween Entretanto, pra quem me acompanha no Instagram Eu vou dizer hoje, mas eu não sei qual dia eu vou estar postando esse vídeo Hoje eu já comecei até a usar Um dos materiais que eu comprei pro Halloween Que eu prestei pra fazer uma maquiagem Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Deixa o like Quem ainda não é inscrito e tá caindo aqui de paraquedas Seja muito bem-vindo e se inscreve no canal E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Um cheiro E até o próximo vídeo Tchau, tchau